Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo.